Sabia que a coisa difícil a fazer e a coisa certa a fazer, geralmente são a mesma coisa? Nada que tenha significado é fácil. Fácil não faz parte da vida adulta. Para conseguir qualquer coisa de valor, tem que se sacrificar. Você pode ter o que você quer em 5 anos, mas há duas condições. Você tem que saber o que é e você tem que aimar. Você tem que saber o que você quer, escreve o que você pode fazer para começar a fazer isso, ok? Do isso com sua família, com sua família, com sua família, com sua família, com sua carreira, com sua educação. Think sobre a sua missão de alcohol e drogas e outras coisas que podem te levar a você. Você quer uma bebida? Ok, o que você quer dizer exatamente? Como muito? Quanto é muito? Como você vai constar isso? E por que? Developa a visão. E você tem que fazer isso em diálogo com você, certo? É tipo, se eu pudesse ter o que eu queria, o que poderia me satisfar? E você pode pensar, eu nunca vou conseguir isso. E eu posso dizer, talvez não, mas eu vou te dizer uma coisa, você pode mudar para isso. E eu sei que quase todo o que o pleasure é em o movimento. Ok? Então vamos lá. A primeira forma, aquela corrente em que toda a gente pensa quando se fala no processo de visualização, que é um meio de atração, de atrair-vos, nós vamos, às vezes as pessoas pensam que é fechar os olhos, imaginar uma coisa e essa coisa vai acontecer de imediato. Não é nada disso. Ok? Às vezes até pode acontecer, mas estes são casos, não vamos entrar por aí, vamos falar da normalidade. Que é, então, utilizar o processo de visualização como um meio de atração. Se você deseja algo, essa coisa acontece. Porque vai se tornar, porque é que se vai tornar realidade se você desejar muito no seu íntimo? Porque você vai convergir todas as suas energias, todas as suas forças, para um objetivo. Que o objetivo é atingir isso, é isso que você deseja. Por isso que a probabilidade de conseguir é muito elevada. A segunda maneira que vai ser aqui descrita como um caminho. Tanto Einstein como Newton utilizavam o processo de visualização nas suas teorias. Aqui um dado que eu nunca vi ninguém a falar. Tempo-espaço. É muito importante perceber que os tempos são relativos. Tchau.